Juliano e Letícia Casarré celebram o primeiro aniversário da filha Maria Guilhermina. O ator Juliano Casarré e a esposa, Letícia, tiveram um grande motivo para festejar, nesta quarta-feira, 21. Eles reuniram amigos e familiares para celebrar o aniversário de um aninho da filha, Maria Guilhermina. O que dizer da festa de um aninho da Maria Guilhermina que minhas amigas se uniram para organizar, comemorou Letícia em uma publicação no Instagram, apresentando a decoração da festa. A criança nasceu com anomalia de Abstein, uma cardiopatia rara da válvula tricúspide, diagnosticada ainda durante a gestação. Após o nascimento, a menina permaneceu internada e foi submetida a várias cirurgias. Inscreva-se no canal para receber informação dos famosos.